Em formato virtual, o 5º Leilão Genética de Beço oferta lotes especiais de girleiteiro e girolando. No próximo dia 17 de maio, a Agropecuária Pereira oferta bovinos das aças gi e girolando no 5º Leilão Genética de Beço. Olha, o 5º Leilão Genética de Beço vai ter animais como essa vaca aqui, a Ternura, que é uma grande doadora. Filhos dela vão estar lá, girolando, né, José? É isso aí, grandes filhas dela, né? A Ternura, ela se consagrou grande campeã nordestina, foi campeã em todas as pistas. E todo mundo quer ter uma filha da Ternura, não só da Ternura, mas também da figo calha, da enzima. Todas essas grandes vacas vão estar representadas com suas grandes filhas, colocadas à venda pela Agropecuária Pereira e pelos nossos parceiros também, né? E vários convidados, até no time que já vinha de antes, né? E convidados alagoanos, né? Pessoas que fazem parte do nosso leilão desde o nosso primeiro. São quatro grandes convidados especiais. Domício Silva, nosso presidente. Alexandre Oiticica, o grande apaixonado pelo gi. Temos também o nosso professor mestre Paulo Amaral. E o Alessandro Teixeira, que vem lá da Champreta, trazendo grandes animais também. Por causa da pandemia, o leilão será realizado exclusivamente no formato virtual. Esse ano, exclusivamente virtual, quinto leilão genética de beço, né? Toda a qualidade, toda a tradição, todo o requinte da Agropecuária Pereira, né? Em animais extremamente funcionais e produtivos, né? Mais uma vez, uma oportunidade, né? Para o pequeno, médio, grande produtor, incrementar seus rebanhos. Esse ano, por conta dessa situação, nós vamos dar uma condição de pagamento fantástica. São duas mais vinte e oito direto. Então, assim, o comprador tem vinte e nove meses para pagar o animal. Então, você compra... é só fazer conta. Você compra no Vilha Prena, ela vai parir, vai produzir leite, vai ajudar a se pagar. Vai ter a bezerra e você... ela vai encerrar a primeira lactação. Vai parir de novo, você não terminou de pagar. Né? Levemente, parcelas razoáveis. Vamos ter frete facilitado, né? Vamos estar transmitindo aqui da fazenda no dia 17 do 5. É uma inovação, mas sem dúvidas que vai vir para somar a esse processo. Um dos diferenciais desse leilão é a democratização da genética para atender as necessidades de todos os tipos de produtores. A ideia, e reforçando o nosso discurso, da democratização da genética. Então, assim, dar acesso e condição para os nossos clientes. O Remarque irá ofertar 30 lotes com 60 animais das aças de e girolando. Vamos ter lote duplo, lote triplo, vacas em lactação, 20 no Vilha, no terço final de gestação, girolando, prenhas de embrião. Então, assim, o leilão vem recheado de muita qualidade. Para saber mais, acesse o site da Grécia Leilões ou a página da Agropecuária Pereira no Instagram. 17 de maio, transmissão aqui direto da Fazenda, Engenho Velho. Vamos estar passando com os animais ao vivo. A Grécia Leilões, transmissão pelo site da Grécia Leilões e o canal do YouTube. As melhores famílias do gileiteiro e do girolando, à disposição de todos vocês, dia 17 do 5. As melhores famílias do 5. O número 6.